Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no GeralPod, aquele podcast, aquele papo que você pode, ela pode, todo mundo, GeralPod. E a gente hoje vai receber aqui, o estúdio tá florido, não, o estúdio tá cor de rosa. Eu vim a caráter porque Barbie especial, não podia chegar aqui, né, todo de calça, então aqui ó, hoje até o tênis é rosa, hoje aqui é tudo rosa e principalmente a convidada que deixou o ambiente todo rosado, muito bonito, Mônica Domenech, uma das especialistas e colecionadoras da Barbie mais aficionadas que eu conheço. É, isso aí, desde os anos 80. Não começou agora então essa história da Barbie, esse filme novo aí, não teve... Não, isso aí, despertou pra comprar mais, né? Mas desde os anos 80 eu comecei colecionando Barbies da Estrela, que era a fábrica de brinquedos do Brasil, né? Aliás, tem colecionadoras que só colecionam Barbies da Estrela, são caríssimas, eu tenho algumas, né, mas não são minhas preferidas, mas eu comecei com elas, né? Mas foi quando, assim, que momento? Então, assim... Foi criança ou não? Não, quando eu era criança, minha idade não me permitia ter Barbie, né? Minha idade era Suzy, era Suzy, Beto... Mas já existia Barbie? Já existia Barbie, eu tinha uma amiga, que era assim, minha vizinha, que era a Mônica Bahia, porque nós éramos sete Mônicas, eu era a Mônica da Casa Rosa, olha aí, meu prédio já era antes? O meu prédio era a Rosa, e aí eu era chamada de Mônica da Casa Rosa, e ela era a única que tinha Barbie, né? Porque ela tinha ido para os Estados Unidos, e aí trouxe a Barbie, tinha uma casa que abria, gente, era o máximo, a gente ia para a casa dela, ficava babando, né? Era aquela tarde de ficar lá brincando, né, com a Barbie, e aí eu comecei a minha coleção, na verdade, até por causa, por conta de um namorado, tudo... Bem, a gente vai falar que aqui a gente está falando de Barbie, aí eu estou lembrando de Chacrinha, né, por causa do meu namorado, do Chacrinha... Para quem não conhece, a Mônica, ela já veio aqui, de repente vocês podem estar ligando o nome e a pessoa, a Mônica veio aqui no especial do Chacrinha, com a Chacrete, que a gente falou, falou um monte de coisas aí, e aí a Mônica no meio do papo, ela falou sobre esse amor dela, e foi na época que ela veio aqui, foi exatamente na época do lançamento do filme, eu falei, não, você tem que voltar agora, mas não pode voltar sozinha, tem que voltar bem acompanhada, e aqui está, mas aí continua. Algumas, né, algumas muito, né, nem 10% do que eu tenho, né. Mas aí você não tinha Barbie, então, por uma questão de quê? Porque era oportunidade e dinheiro, Barbie era muito caro, as Suzy's eram caras, mas assim, eu tinha muita Suzy, meus pais compravam pra mim a Suzy, eu tinha Suzy ciclista, Suzy não sei das quantas, eu tenho elas ainda guardadinhas, né, umas que são muito raras. A Suzy fica guardada lá no fundo, né? Fica guardada, inclusive até agora, quando eu fui na exposição da Barbie lá em São Paulo, conheci um cara que eu fui num lugar de colecionadores e tal, o cara está perturbando porque ele quer comprar a minha coleção de Suzy's. Ah, vende, pô, a Suzy é a minha prima pobre da Barbie, né? Não, e tem toda uma série, e se ela for de um material mais durinho em cima, vale tanto, vale, e eu tenho umas que são bem... Faz negócio nessas Suzy aí, cara. É, a Suzy não. A Suzy é meio sem graça, né? Ela não é, ela é mais gorduchinha, ela é mais a brasileira. Ela é mais a brasileira, porque a Barbie, eu até, eu estava vendo que eu trouxe as mais diferentes, assim, que eu tenho, porque, assim, o estereótipo da Barbie é aquela mulher alta, magra, de peitão, né? Sem bunda, né? Com os pés altinhos, assim, as mãos. Inclusive, essa, a história da Barbie que foi contada agora no filme, né? É perfeita. Você gostou do filme? Eu adorei. Podem falar mal, podem falar o que quiser, mas é um filme que vai marcar a história da... Eu acho, assim, não só porque não é pra criança, eu acho que foi feito mesmo... É pra se identificar, pras mulheres que eram, que hoje são mulheres que foram da Barbie pra se identificarem. Exatamente, entendeu? Porque a Barbie, a Barbie gerou muitos estereótipos, a Barbie gerou muito, é, depois, principalmente depois que as pessoas tiveram uma cabeça mais voltada, né? Pra essas causas sociais, a Barbie sempre foi meio que futicadona, né? A futzona, né? A futz, exatamente, você tem que ser bonito. Tanto é que retrata isso exatamente no filme. A questão da sociedade super machista, que a mulher não pode ser nada, né? E que lá na Barbie Land, né? Lá as mulheres são tudo. São presidentes, são pessoas, né? Escritoras, tudo. Você pode ser o que quiser. Essa é o grande... A mensagem é essa. A mensagem da Barbie, né? E aí, quando ele sai, eu tô contando aqui pra quem não viu o filme... Eu não vi o filme ainda, então não me conta, não dá o spoiler, não. Não pode dar spoiler, né? Mas a questão do machismo, então tá muito... Aliás, a gente fala muito isso, né? Os colecionadores de Barbie. A gente foi pra ver uma história da Barbie e a gente vê a história do Ken. É, o Ken. Mas o Ken é meio mala, né? É, o meio mala, né? O Ken só existe por causa da Barbie, mas a questão toda dele no filme é incrível, né? E o Ken não pega a Barbie, né? Ele não pega e ela não gosta dele. O spoiler é esse, né? Ela fala, ela é externa ali, ela pega e fala. Eu não gosto... O que eu sempre achei... Eu tinha um Ken, confesso. Eu confesso, eu tinha um Ken. Jura? Olha que legal. Ele era de terno de esmoque em preto com cravo rosa. Eu tenho esse. Eu tive o Ken. Com a gravatinha rosa e o cravo... Ele era bem boiola, o Ken. É, de casamento, né? É, mas ele não casava com ninguém, não. O que ele dizia? Ele casava, não. Hoje, na minha época... Pô, eu tenho 46 anos, eu sou de uma época que a gente era crianças homofóbicas. É. Então, assim, eu tinha o Falcon, que era o meu boleto preferido. O meu primo, a gente brincava. Mas o Falcon, o Falcon espancava muito. O Falcon espancava muito o Ken. Eu tinha um Falcon... Na verdade, eu ganhei o Ken, não sei porquê, mas eu acho que o objetivo do meu Falcon, do meu Ken, era ser espancado pelo Falcon. Então, assim, qualquer brincadeira, o Ken era o que apanhava, era o bombalhão. Gente, coitado. Não, coitado não, porque o Ken tinha uma cara de quem merecia ser agredido. Com aquela gravata, com aquele cravo ridículo. E, assim, aí eu descobri que o Ken, tudo aquilo que falava antigamente lá, era verdade. O Ken é morto. É, ele existe por causa da Barbie. É tipo assim, Barbie, né? É tipo, hi, Barbie, hi, Barbie. Até tem esse meme. Hi, Barbie, hi, Barbie. Hi, Ken. É tipo um Ken. 300 Barbies, né? E é interessantíssimo isso no filme. É uma sacada muito legal que todas são Barbie. Porque a diversidade veio pra ficar, né? A gente tá aqui. Eu trouxe bem diversificada. Qual foi a tua primeira Barbie, você lembra? A minha primeira Barbie? Nossa, agora você me pegou. Eu sei que deve ter sido uma Barbie da estrela, provavelmente, né? Mas você não guardou ela num lugar especial, não. Não, a gente tá lá guardada. Tá lá guardada. Porque é da estrela, né? Tinha que dar uma moral pra ela, deixar ela... Vou botar ela num pedestal separado lá na estante. Aí você começou a primeira Barbie, anos 80. Anos 80. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Você lembra? Que eu tinha. Quantos anos eu tinha? Ih, anos 80. 67 pra 80. Eu devia ter uns 20 e poucos anos, né? Por aí, né? Já era adulta. Já era adulta. Eu fui casada, já. Já era casada? A primeira Barbie? Não, a primeira Barbie ainda não era casada. Era namorada. Ah, tá. Depois é o que eu casei. Ele que te deu a Barbie. É, o namorado. Aí depois que eu casei... Mas você pediu? Não, ele tinha uma... O pai dele tinha uma... Uma loja, uma... Uma papelaria no Leme. Lá em Copacabana, né? No Leme. E assim, tinha a Barbie, né? Então ele foi me dando... Foi me dando uma Barbie, segunda Barbie, terceira. Conquistou... Exatamente. Tem cara que conquistou pelo estômago, ele conquistou pelo negócio da... Pelas Barbies. Malandro pra caramba esse cara aí. É ter uma lida até hoje, não? Não, não. Ele era o baterista do grafite. O Paulo. Ah, você contou aqui pra gente. É, isso. Então, esperto o Paulo. É. Aí o Paulo te deu a primeira Barbie. Isso. E aí... Você se apaixonou na mesma... Aí apaixonei, aí comecei a... Pelo Paulo ou pela Barbie? Pelo Paulo eu fiquei apaixonado durante muitos anos. Pela Barbie também. E aí eu comecei a pesquisar, né? Nem sei, internet, né? Devia ser, né? Não, claro que não. Foi de anos 80. Anos 80 não era internet. Não, era na enciclopédia, no jornal. Aonde que eu lia? É jornal. Não sei aonde. Revista, revista. Eu sei que eu tenho, assim, marcado, assim, a minha primeira viagem mesmo, que eu fui para os Estados Unidos, que aí eu... Porque é o que eu falo, né? Depois que eu já fui com o meu primeiro marido, né? Eu já estava casada. E ele trabalhava com isso, com venda de... Trabalhava com venda de instrumentos. Ah, tá com isso? Eu falei com você, com Barbie? Com venda de instrumentos, né? Musicais. E aí ele falou, pô, gente, você tem que ir para lá para te levar na Toys R Us, que era... Putz, eu adoro. É um paraíso, né? Fechou. O nosso estúdio aqui é, porra... Devia ter patrocinado por eles. Porque, porra, a maior dos brinquedos aqui eu comprei lá. Você comprou lá. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Olha, eu ia para lá e, assim, eu fazia compra com carrinho. A de Nova York, você foi na de Nova York? Não, eu ia sempre na de Miami. A de Nova York eu fui também. Em Nova York tem uma na Times Square. E tem a outra, sem ser, em Nova York tem aquela maravilhosa que era a... Agora que eu esqueci, né? Que tinha o piano do filme, daquele filme Que Eu Quero Ser Grande. Mas era onde? Em Nova York tem a... A que eu fui é na Times Square mesmo. E, porra, é um negócio fora do normal. É, tem dois andares. E o preço é muito mais caro do que em Miami. É, mas eu não lembro. Eu comprava aquilo dali, era assim, era o meu parque. Mas a primeira, para se tornar uma coleção, foi de cara? Foi, já foi assim. Tanto é que quando eu cheguei lá, que eu... Foi aí que eu caí em mim. Sabe que você cai, você chega no paraíso, eu falo, meu Deus... Quanta Barbie. Existe gente mais louca do que eu, que coleciona essas barbs, porque tem as barbs, não sei se você lembra, e tem barbs que eram dentro da vitrine. É, não, porque eu não lembro de Barbie. Você só podia comprar a Barbie, aí pegava o cartãozinho e depois... Ah, o pessoal não roubar. É, são barbs caríssimas. Era uma... Nessa época o brasileiro estava indo muito para lá. É muito, um por um. A americana não rouba a barba. Não, para quem precisava. Mas era a época de... O dólar estava... O real, né? Era real, era cruzeiro. A primeira vez que eu fui na... Real novo. A primeira vez que eu fui, o dólar estava 1,51. Rapaz... É a festa, né? Eu lembro que eu saí do aeroporto e fui para o Walmart. Aham. Eu tenho barbs que fechei. E enchi o carrinho só de brinquedos. Meu filho tinha... 11 meses, mais ou menos. A criança não ia brincar, né? Nada, era para mim. Pai, me abra. Tanto que aí muitos desses brinquedos hoje estão aqui. E eu trouxe e falei, pô, vou levar os brinquedos, botar lá no estúdio. Pô, pai, obrigado. Não aguentava mais isso aí. Era tudo meu, mas era meu mesmo. É engraçado isso. Eu lembro do meu Falcon. Eu tinha um Falcon, como eu disse. Tinha o Ken. Mas você deu. Entendeu. Ah, perdeu no caminho. E assim, mas eu lembro dos meus, todos os meus brinquedos. E a gente acaba tirando essa fantasia hoje das crianças, porque as crianças ganham tanta coisa. É verdade. Os meus filhos nem gostam de brinquedo, porque eles não dão valor. Exatamente. A brinquedo de gato. Eu lembro de todos os meus brinquedos. Eu lembro do meu Playmobil. Minha mãe essa semana postou uma foto na rede social falando, com uma fotinho do Playmobil. Eu lembro que meus Playmobil, mas assim, eu ganhava o Playmobil Natal das crianças e meu aniversário. Mas eu tenho, assim, a louca, além dessa barra, de coleção de barra, eu sou colecionadora de Playmobil. É mesmo? Quando quiser, um lugar pra deixar guardado, com todo carinho. Uma estante, botamos uma estante aqui. E só de Playmobil, né? Bota uma placa tua aqui, ó. Galeria, Mônica Domenech. É, olha. Isso tudo começou... A minha filha, a Raquel, né? Que vai fazer 21 anos agora. Que ela começou aqui o seu negócio de Playmobil. E aí, eu comecei a comprar pra Raquel, né? É mentira também. Ela vai comprar pra Raquel, que ela vai comprando, vai comprando... Porque eu cheguei à conclusão agora, na minha vida, que eu sou uma pessoa de coleções. Eu coleciono coleções. Eu adoro. Porque eu tenho o Monster High, eu tenho o Playmobil, eu tenho... Nossa, de coisas de McDonald's, então, né? Aqueles brinquedinhos. McDonald's Feliz? McDonald's Feliz, né? Putz, estão lindos, né? Eu já dei muito, já dei. Eu também. Teve uma época de São Cosme e Damião, que eu, em vez de dar comida... Já fiz isso. Eu dava todos os brinquedos. Eu fazia uns kitzinhos, eu fazia também. Sabe, fazia uns kitzinhos e coisa e dava. Eu quase me matava também. Eu fiz a árvore de Natal só de brinquedinhos do McDonald's Feliz. É, é, é. Eu só guardei... Eu tenho um nhonho ali que eu guardei ainda. E o Super Mario tá ali também que eu guardei, ó. O nhonho. Mas eu tenho... Alguns dos Chaves ainda eu guardei. Mas eu fiz uma árvore inteira, só de bonequinhos do McDonald's Feliz. Não tinha um repetido. Foi linda, assim, de cabeça cheia. E eu agora vou fazer da Barbie. Porque eu trouxe na última exposição lá que eu fui, né? Só as miniaturas de Barbie. Pra botar na árvore? Pra botar na árvore de Natal. Vão ser todas, todas miniaturas de Barbie. Que nem as... Eu tenho elas do tamanho de Barbie, 30 centímetros, que é o tamanho original de Barbie. Mas essas são... Eu tenho algumas que são porcelana. Mas agora eles fazem, tipo, uma resina. Um material diferente até pra não quebrar. Porque é meio melhor. Porque se quebrar, ferrou, né? Você não tem mais. Mas aí você compra sempre elas nas lojas? Ou você já fez loucura de comprar uma Barbie rara? Ou como é que foi? Então, é assim. Eu comprava sempre em lojas, né? Fiz muita exposição. Tenho um grande amigo que vai assistir. Rogério Torres. Grande, grande, grande amigo. Aliás, são meus Rzinhos, né? Raquel, Rebeca e Rogério. Não é, Rogério? Ah, a gente fez muita exposição. A gente fez exposição, sabe? Em Feira Hype. Fizemos no Copacabana Palace. Fizemos no metrô de Copacabana. A gente fez muita exposição, né? Então, assim, a gente tinha... Eu tinha muitas... O que eu tenho é... O que as pessoas acham é que Barbie é só isso. É só Barbie, né? É pro mundo pink. E aqui a gente vê a diversidade. Não é o mundo pink. Porque a gente estereotip... Né? Estereotipiza, né? Essa questão da Barbie de ser pink. Ou de roupa... Não é roupa pastel. Porque dizem isso. Da Barbie. Roupa pastel. Então, mas essa... Você está falando uma coisa legal. Essa coleção. A lacração que falam do filme. E aí, nós estamos num tempo de lacração. Sim. Eu entendi que fosse uma... O filme tivesse sido uma ideia que surgiu recente de desconectar a Barbie desse critério dela ser uma dão-dão-dão pra agora. Mas essa... Algumas dessas peças que você trouxe aqui, elas vão exatamente ao encontro do que o filme fala. Porque, assim... E tem todos eles lá. Esses daqui estão lá. Mas isso aqui são antigas também? Não, são novas. A coleção, quer dizer, de dois mil e vim... Não, dois mil e dezoito pra cá. Deixa eu até ver. Eu estou sem óculos. Ah, então elas já vêm... Elas são mais recentes. É. Essa coleção é uma coleção recente. Que tem... Esse é qual? Diversificada. Mostra pra aquela ali, ó. Pra aquela do meio. Então, essa daqui, ela é pequena. Ela é pequena. Ela é baixinha. Apesar de vocês não vejam, ela é baixinha. Essa daqui, ó, é muito alta. A Barbie Nanica, a Barbie Girafa. Isso aí. Olha aqui, ó. Olha. Né? E a gente tem... É porque eu tenho, mas é porque eu não trouxe. Acabei eu não trouxe. Não dá pra trazer, né? Duas mil Barbies. E tem os cans, né? Não, vamos voltar. Vamos ficar na Barbie, por enquanto. Esses cans são fãs. Isso. As Barbies tem... Então, tem o estereótipo, né? Essas daqui, ó. Essas são as Barbies negras. Ela é negra e cheinha. Plus size. Olha. Aí, o Eduardo Araújo, que é o... É curvy. Mandar um abraço pro Eduardo Araújo, que é o rei das plus size. E, de repente, ele não conhecia essa aqui. Ó, essa daqui é curvy, que ela tem as, né? As roupas, né? É, mais rechonchuda. Eu acho legal. Isso. Essa daqui é... Ai, deixa eu pegar. Vou até botar o que a gente vai falar e vou botar pra cá. Olha que máximo, gente. Ela é toda moderna, né? Ela é o cabelo black power, louro, né? Descolorido, com uma roupa tie-dye. Então, é isso. Caraca, ela é muito conectada à barra. Essa também aqui é mais... Então, essa daqui... Fofinha. Ela é... Ah, é a tal que eu te falei, que tem vitiligo. Olha. É, a de vitiligo. Ela tá toda... Ó, vê de pertinho. É porque é difícil. Caraca, muito maneiro. Fizeram com síndrome de Down, que eu ainda não tenho. Fizeram a surda, que tem aparelhinho, né? Pô, mas aí tá de sacanagem. Pô, fizeram a Barbie surda. É, que tem aparelho. E essas aqui escutam. Levanta a Barbie. Barbie, levanta. Mas eu não tenho ideia. Tinha que fazer a Barbie que escuta, então. Entendi, ó. Pô, te enganaram. O fã, o colecionador, ele é iludido por qualquer coisa. Ela agora meteu que fizeram a Barbie surda, é? Mas é, em homenagem às... Fica em pé, Barbie. Coitado. Ah, essa é surda também. Essa também é. Não tá obedecendo. Mas, ó, fizeram justamente com o aparelhinho, mostrando... Entendi. Que nem ela, que tem a prótese. Essa aqui é sensacional. Essa tem a prótese. Tem a da cadeira de roda, que eu não quis comprar, mas um dia, quem sabe. Essa aqui é em homenagem à Camille, que é uma atleta, uma nadadora do Vasco, da Seleção. Ah, é? É, que ela não tem uma perna e ela é guerreirona. Lindíssima. Vai ver aqui no podcast, vai ver aqui no geral pode. É, tem umas três já lançadas que tem prótese. Que legal, cara. Entendeu? Essa aqui é... Essa daí é bem modernosa. Barriga de fora. Barriga de fora e é cheinha também. Ela é curve também. É, é cheinha pra dar um Barbie, né? Eu gosto. Ó a Barbie, ó a Barbie. Ela é curve. Essa aqui é curve, ó. É bem mais interessante que a Barbie normal, né? Ó a pernoca. Ó a pernoca. É, essa é a Barbie bem mais interessante. Essa é a pernoca. Não tem, não é pequenininha, né? Essa é a Barbie brasileiraça. Essa aqui é... Não é? Bem, não é? Bem atual. Eu tenho algumas alunas que eu falo que são a cara dessa boneca. Linda, 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 linda. Ó, essa, 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 essa série, né? Digamos, que é a look, é, Red Carpet. De noite? Ah, Capete Vermelho. Eu tenho mais de 10 dela. Caraca, que maravilha. Ela, não sei se você percebe, ela é ruiva, pele mais clarinha e tem cílios. Tem um sinalzinho aqui também. E tem cílios. Ah, a Barbie não tem cílios normalmente. Não, não tem. Olha, cara. As cílios são lindas. Eu sou apaixonada por essas cílios. Caraca, muito, Maria. E tem alguma que é caríssima, assim? Então, eu trouxe, né, a minha Madame du Barbie. Madame du Barbie. Que é exatamente com aquela roupa vitoriana. Ela é toda, né, rebordada, né, de paetê, de vitrilho, né, de canotilho. Ela já está meio, né, acabadinha pelo tempo, apesar de estar dentro de uma vitrine fechada e a gente coloca, né, que a gente... Você tem um cômodo só para cuidar da gente, só para escolher as Barbie? Eu tenho algum... É, eu tenho meu quarto, mas eu já tive, né, um cômodo só de Barbies, né, que até a Globo, o Jornal Globo fez uma matéria super legal. Até tirou toda a minha sala também, tirou todos os móveis e a gente deitou com um monte de Barbie, né, foi umas coisas bem legais. Essa, essa dali, então é o que eu estou te falando, né? Essa é cara pra caramba. Ah, sei lá, nos anos 90 que eu comprei, adquiri essa Barbie, eu ainda não tinha filha, né, 1.500 pratas. Essa Barbie, o Tom... 1.500... Quando? 1.500 reais. Em que ano? Em... 90 e pouco? Nos anos 90. Nos anos 90. Aí, podia dizer... Tchau, né, pai? Aí, rapaziada. Ó, você que quer uma Barbie... Leilão, Leilão. Foi 1.500 reais nos anos 90. 400 pratas você leva, manda o Pix pra mim aqui. Não? Vamos fazer um negócio nessa Barbie? Não, 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 não. Então... Que que é? Ó, mas então... 700 reais em 3 vezes, pode levar. Ó, essa Barbie, como essa também... É linda. Essa Barbie também é outra criação do Bob Mackie, que é um... Essa é tipo fantasia, né? Exatamente. Da Disney. Ele trabalha só com fantasias, coisas extraordinárias, fantásticas, temas fantásticos. E ele também fez essa, que ele gosta muito de trabalhar com canotilho. Ele é o figurinista da Cher. Ah, pô. Entendeu? É muito Cher, né? É, é muito Cher, né? É muito Cher. Entendeu? Agora, vamos lá. Bob Mackie. Essa aqui, 1.500, quanto foi essa aqui? Ah, ela a gente encontra na loja americana, pô, 70. Aí, vamos combinar? Você que tá aí. O que que é? Enquete. Bota aqui nos comentários. Quem daria, né? É muito mais bonita essa daqui, gente. Olha que Barbie gata. Mas a questão... É, mas olha... É que essa daqui... É toda... É, por dentro tem toda uma crinolina, que é justamente... O que é crinolina? Não, mostrando o tipo de roupa que era da época. Cara, a Barbie tá até... A Barbie tá até de cerola. Exatamente. Que isso, cara. Então, tem todo um trabalho de figurino. É isso que é o legal. Como eu tenho... Eu tenho séries que eu não trouxe. Eu tenho toda a saga Crepúsculo. Todas as bonecas e os bonecos da saga Crepúsculo. Eu tenho todos os bonecos da Greasy, no Tempo da Brilhantina. Que isso. Eu tenho... É... My Fair Lady. E você comprou tudo lá fora, a maioria. Tudo lá fora. Comprei... O Vento levou. Tenho todos os bonecos. São quantas Barbies? É. É difícil, né? Porque é assim, né? Mas já foram, né? Duas mil. Duas mil Barbies. Barbies entre Barbies e Kenz, né? Porque a gente... E Suzy também? Eu conto... Não. Não conto nem Suzy, nem Monster High. Eu conto Barbie e Mattel, digamos assim. Porque a gente tem essa... Porque lançam muito, né? Genéricos, né? E assim, eu não conto genérico. Não te pega, não. Genérico. Genérico eu já dei também bastante dia de São Cosme e Damião. Já fiz um saquinho, dava as bonecas. Quase me levaram uma vez. Queriam me levar junto com os... Sabe? Que vai a mão, meu dedo. Tá chegando com a Damião. Se você botar essa aqui num saquinho pra mim... Cara, gostei... Eu não gostei muito dela, não. Vou ser bem sincero. Eu achei ela bem... Extravagante. Ela é extravagante, exato. Mas é essa linha. É. É essa linha de coleção. Ela não me emociona, não. Mas pô, um barão e meio lá atrás deve estar valendo uns... Sete, oito mil por baixo essa barba aí. Pois é. Só que o que acontece... Eu vendi na época uma que era rainha africana. Na época que eu tava grávida, tava... Eu tive um problema na minha gravidez. A minha primeira filha. E aí tinha que ficar com as pernas pra cima, porque senão eu tinha sangramento. E aí o meu amigo, o Rogério Torres, ele falou assim... Vamos botar pra jogo alguma boneca aí pra te fazer uns lucros, né? Aí queriam vender, queriam comprar essa. Mas aí compraram a rainha lá africana. Foi com ela? Também. Foi mil e quinhentas pratas. Aí você ficou triste que vendeu a rainha? Vendi, fiquei com dinheiro na mão. E até hoje eu penso nessa bendita boneca. Onde eu vejo ela e falo... Se ela estiver dando sopa aí, tu compra. Não, ela até tá, mas ela é cara. Então assim, já não faz parte mais do meu desejo. Eu lembro que eu já tive. E a caixa. A caixa dessas bonecas são maravilhosas. É uma coisa enorme. Essas embalagens aqui, elas vêm nessa embalagem aqui? Não, elas já vêm assim. Isso que é legal dessa coleção. Olha, olha o cabelo. Você é uma menina, não. Você é uma meninaça. Você é mais menina que a Barbie, gente. O cabelo... O moicano do cara é rosa, cara. Pelo amor de Deus. E a gente achar que o Ken pegava a Barbie. Para de ser. A gente foi muito inocente, né? Pegava ninguém esse Ken. Olha esse que bonitinho. Olha que tiaça. Esse daqui participa do filme. É o melhor amigo do Ken da história. Esse daqui parece até com um pouco com um amiguinho que aparece lá. Esqueci agora, me deu branco. Que tá no filme também, que ele... Esse quem? O Alan. O Alan. É parecido com esse também. Tem o amigo Alan que aparece também. Gente, olha que cara lindo esse aqui. Olha o cabelinho. Esse cara é muito lindo. Quem? Esse cara aqui, esse Ken. É tudo Ken. Ele é interessante. Altíssimo, né? Tem um... Uma... Uma chulaça também, né? Esse aqui é tipo dos K-Pops. Olha o Ken coreano. É, coreano. Isso é uma Barbie. Esse Ken é Barbie. Esse Ken é Barbie. Essas daí, olha atrás. Olha o cabelo picotado. Olha como é que é atrás. Eu tenho quase todos. Vira pra você ver. São... Foram lançados modelos. São modelos de passarela. Como se fosse... Aí tem a série Black Jeans. Aí tem cinza, né? Que é Grey Jeans. E tem Red Jeans. Que é aí com a roupa vermelha. Aí eles fazem isso. É pra colecionador gastar dinheiro, né? É. Aí você quer... Mas não tem nenhum... Voltando no Ken aqui. Não tem nenhum Ken mais ou menos... Olha esse daí. Eu esqueci de trazer ele. Vê aqui no desenho. Você achou ele de cabelão? É um... Ele é bonito. Não. Tô falando isso não. Não tem... Todos os Ken são meninas... Isso não é, não. Eu acho ele bem mágico. Esse cara... Esse cabelo aqui... O cabelão. Esse? Eu acho ele bem mágico. Máxico. É mágico. Isso aqui é chamar de menina pelas Barbies. Pelo amor de Deus, gente. Você tá de brincadeira. Tô falando assim... Mais ou menos... O Ken mecânico. Tem algum? Não tem. Ken pedreiro. Não tem também. Podia ter, né? É. Eu acho que podia fazer uma linha. Mas tem as Barbies. E na Barbie Land do filme, as pedreiras, é tudo mulher. A Barbie é mais mágico que o Ken. É isso. É isso que mostra lá. É. Exatamente isso. Tanto é que ela brinca. A Barbie é mais mágico que o Ken. Porra, todo mundo é mais mágico que o Ken também. E aí, olha só. É engraçado? Porque no filme, retrata exatamente... Ah, é nada como um canteiro de obra pra deixar nosso dia legal. Ah, maneiro. E são as mulheres. As mulheres. Muito louco, né? E ela, quando vai pro mundo real, tem essa cena que ela fala. E os caras chamando ela. Tipo, gostosa. Ela. Como assim? É isso? Ué. Ela achando estranho. Eu tô sentindo alguma coisa meio pejorativa. Eu acho que eles estão falando de uma coisa... Então, lá no mundo, na Barbie Land, o negócio do canteiro de obra é pra levantar a moral. Linda! Maravilhosa! Inteligente! Não, aqui é outra coisa, né? É no mundo real. É, mas, pô... É, é, pô, é. A visão masculina. A tua análise, então, do filme, quando você assistiu, você se emocionou, você achou... Me emocionei, porque tem vários momentos que faz... Todo mundo é chataço, né? É, mas é por isso que eu tô te falando. Mas é porque você é fã? Talvez seja também, mas assim, tem alguns momentos muito marcantes. Primeiro, o início foi fantástico. Vou ter que dar um spoiler e vou falar. Porque mostra a Barbie... A primeira Barbie, eu tenho essa Barbie, né? Que é de 1958. E que é... Ela é de maiúsim preto e branco, de oaclinho de gatinho, né? E, assim, faz pensão ao Odisseia no Espaço, 2001. Caramba! Que é o monolito. Lembra do monolito? Você assistiu esse filme do Odisseia no Espaço? Tem o tal monolito, que é um troço preto lá, que todos ficam... Oh, em Deusão, do meu monolito. E ela aparece no meio das crianças, esse é o começo. As crianças só brincavam de mãe, de dar cafezinho, de passar roupa, de fazer comidinha com as bonequinhas, beber, trocava fraldinha. E aí aparece o monolito Barbie. E aí as meninas pegam e começam a quebrar aquelas bonecas de porcelana, quebrar aquilo tudo. Exatamente. Eu quero isso. Eu quero uma boneca que eu possa me inspirar, que eu possa ver que eu sou uma mulher. Não é um bebezinho. Que pode tudo. Porque a Barbie, na verdade... E aí, a partir disso... Tem aqueles memes que falam que a Barbie mais cara que tem é a Barbie separada, né? Que ela vem com tudo do Ken. Vem com tudo do Ken. Vem a casa do carro. Já vimos que ela não vem com tudo do Ken. Não, não. O máximo que ela vai roubar do Ken é a calcinha, né? Porque o Ken é uma tiaça, gente. O Ken realmente... Gente, e ela fala. Aqui tudo é meu. No filme ela fala isso pra ele. É, o Ken não tem dor de nada. Não. É tudo dela. O Ken é humilhado. É, humilhado. E ela... Ele fala. Ele se sente mal. Mas aí, quando ele vai pro mundo real, ele se sente... Vai contar o filme todo mesmo. Quase todo, né? Entendi. Mas isso aí o pessoal já viu, né? Eu não vi, pô. Não, mano. A maioria já deve ter visto, né? Mas quando você for ver, você vai lembrar... Ah, a Mônica falou disso. Ah, interessante. Aí você vai ter a sua visão. E a Barbie não tem perereca, né? Não. Isso. Ah, então você sabe que a grande jogada do final... Não, não sei. Eu ouvi o pessoal comentando que falou alguma coisa da perereca da Barbie. Mas como... Não tem vagina. Vagina. Não tem. Não tem vagina. E ela ganha no final do filme? Ela é... Não, não conta o filme, não. Não, ela é reta, né? Aqui ela tá de calcinha desenhada, você vê no plástico. Não, mas eu já vi muito. Eu tinha duas primas. Mas ela não tinha. Ela tinha um Barbie. Ela não tem a divisão. É reta. Que nem o Ken. O Ken também não tem... Aí eles falam, né? A gente não tem vagina. Ele não tem pênis. Ele... Tem sim. Eu tenho genitália. Mentira. Não tem também, né? Tudo é um brolho ali, né? Nunca foi feito desenho. Aliás... Que tem a Barbie com filho, né? Tem Barbie. Como é que ela fez filha? Foi o quê? É, pensamento alguma, né? Tudo é assim, né? Tudo é... Você tem as coisas da Barbie também? A casa da Barbie? O cara da Barbie? Casa, carro, cozinha. Tem vários pedaços também da casa. Porque eu tenho casa de dois andares. E tem o castelo, que é o castelo de diamantes. E assim, eu como dubladora, porque eu sou dubladora também, né? Mais de 30 anos. Comecei na Herbert Ries. Eu já dublei o filme da Barbie, não como Barbie, né? Porque é meu jeito de falar. Tinha que fazer o quê? Tinha que fazer a vilã. E aí eu fiz no Barbie Princesa da Ilha, eu fiz a mãe da Luciana, que eu era a rainha. Era o quê? Um desenho da Barbie? Um desenho da Barbie, bem conhecido. O desenho da Barbie, acho que passou há pouco tempo também. Eu acho que tu via vários. Era um legal. Era meio chato, né? Não, eram legais. O início, os primeiros foram muito legais. Porque os primeiros foram em cima dos grandes clássicos. Tinha Largo do Cisne, tinha Queabra Norte. Mas os últimos aí, que meus filhos viram, era fútil pra caramba também. Era meio patricinha de Beverly Hills, alguma coisa assim. É, tem também. Tinha patricinha. Bem patricinha. Acho que modificou muito. Tanto é que a dubladora até modificou. Modificou a pessoa que desenhava também. Acho que teve uma história assim. Ah, então de repente, a armadura, você pode já dublar Barbie. Ah, é verdade. Vamos falar. Como você faria a voz da Barbie? Não, porque ela tem essa voz, né? Oi, gente, tudo bem? Ela é toda assim. Ai, Ken, para com isso. Olha aí, ó. Mas sempre me chamo pra voz mais madura, né? Que eu faço as vozes. Que eu faço da rainha Ariana, que eu falava, né? Luciana, Luciana, não fale assim comigo. Você sabe o que te espera, minha filha. E ela termina esse filme, que é engraçado, que ela cai numa lama. Eu detesto porcos! Porcos! Não porcos! Porque ela cai numa lama lá de... Porque é sempre assim, né? Essas coisas de comédia, né? O pessoal bota lá o vilão pra cair, se sujar, né? Bem pastelão mesmo. Você tem ideia de quanto você tem no teu acervo em relação a dinheiro? A gás? Você já teve, não parou pra pensar? Menor não parar, não pensar nessas coisas. Então, assim, tem gente que tem aquela... Eu também sou apaixonado por momentos, por coisas. Eu gosto muito mais de ganhar, por exemplo, um cartão, um livro, do que eu não tenho um relógio, não tenho joia, não uso nada. É, falar em ganhar, deixa eu parar de ser rapidinho. Olha, levantei uma bola aqui pra ganhar um... É, né, gente? É porque caiu aqui o presente. Cara, esse programa aqui onde você não ganha umas camisas? Tem um monte de camisas em vez de jogador, de time. Olha o time agora que Rodrigo Mandarini vai estar! Ainda bem que não é rosa e não é barbie, mas é o Ken. Fala bem do Ken. Olha isso, obrigado. Ó, eu de rosa, de oncinha rosa, rosa selvagem, sou mais macho que o Ken, tá? Eu não sou homofóbico não, só sou macho. Que linda, obrigado. Vou botar aqui, vai ficar na galeria. Vai ficar na galeria. Galeria, gostei, quem? Mas você fugiu da resposta. Fala, fala, vamos voltar. Do presente, não. Você falou de quanto que eu ganho, ou quanto que eu já gastei. É, eu valorizo muito momentos, né? Eu valorizo experiências. Isso aqui é prazer. Sim, prazer, exatamente. Não é o valor financeiro que prega. Mas você tem noção, tem nem noção de mais ou menos quanto você tem de investimento? Olha, eu já pensei, uma época eu coloquei já, eu fiz um seguro, né? Seguro de fogo, né? De incêndio, porque, né? Então a gente fez uma avaliação. Mas assim, nada é tão grande quanto que possa ser. Eu não gosto mais de falar muito em número, não, senão eu vou querer pegar as coisas lá em casa. É, não, nem passa o endereço, não. Mas assim, meu pai sempre brincava comigo, quantos carros aí. Ó, podia ter aquele carro. Podia ter o carro da Barbie. É, hã? Podia ter o carro da Barbie. O carro da Barbie. É, podia ter um carro rosa. Não é? Tem, e tem, né? Tem mais do que um carro rosa ali. É, tem aí uns carros que gostaria. Uma vez eu vi uma exposição de carros, um da Chrysler, todo. Nossa, que legal. Mas você gosta de coisa rosa, de coisa cheia de coisa de rosa, não? Não, não sou. É a Barbie mesmo. É a Barbie, porque assim, a gente brinca com essa coisa do universo Barbie, ser pink, ou ser de oncinha também, que tem muito essa coisa de oncinha. E assim, eu até, a foto que eu botei, acho que está até no Facebook, que eu estou de preto, aí uma amiga minha até falou assim, poxa, mas você tinha que estar de rosa. Eu falei assim, não, a Barbie é tudo que você quiser. Você pode estar com qualquer roupa, entendeu? Não tem que ser só uma coisa. E é o que eu sempre falo, porque as pessoas, quando a gente fala, é, coleciona Barbie. Ai, que babaquice, né? Que poupeira. E não é isso. Se você souber o porquê que eu gosto da Barbie, porque tem tudo a ver com o meu universo de teatro, que eu sou atriz, que eu sou professora de teatro. Várias personagens, né? Vários personagens, vários figurinos, que essa é a minha grande paixão, é figurino. Eu fiz uma prova de figurino na faculdade, e que eu ganhei nota máxima, porque eu fiz todo o trabalho TCC, né, que a gente chama, em cima do Vento Levou. Então, eu levei todas as bonecas minhas do Vento Levou, as pessoas ficavam assim... Ah, tem Barbie, coleção do Vento Levou. Do Vento Levou, com aquelas roupas, roupa verde, aquela cor toda de lá da cortina, entendeu? Então, assim, e tem esse trabalho de pesquisa na Mattel, né, quando eles fazem os bonecos. Então, por isso que eu fico fascinada. Isso que sempre foi a minha grande magia. E eu já fiz também, coleção, quer dizer, eu faço também, de grandes estilistas, de moda. Eu tenho Barbie... Que eles fazem protótipos pra Barbie. Sim, ó, Christian Dior eu tenho, Chanel, Escada, Yves Saint Laurent. Então, assim, isso que é fantástico. Eu tenho uma série toda de pintores, tem Van Gogh, tem, sabe? Tem o Frida... Eu tenho a boneca da Frida Kahlo. Ela com a sobrancelha? Com a sobrancelhona, com aquela roupa. E é perfeito. Cara, mas você não expõe isso, não? Então, já fiz muita exposição, que eu até falei com um amigo meu, com o Rogério. Faço exposições nos colégios que eu dou aula também. Ah, porque esse era um momento legal pra expor, né? Então, agora tá marcado pro Dia das Crianças, que a gente tem sempre que pegar um gancho pra fazer na escola, né? Porque não adianta ser a exposição pela exposição. Até poderia ser pelo lançamento do filme. Se me desse alguma coisa também, eu faria, né? É verdade. Mas aí a gente vai fazer por causa do Dia das Crianças. Eu vou fazer nos dois colégios que eu dou aula. Eu quero fazer, principalmente no colégio do Estado, a parte da diversidade, que é um lance que eles se identificam muito. Porque eu tenho uma aluna que é essa da barba aqui. Eu falo isso pra ela. Gente, você existe. Entendeu? Porque é incrível. É essa e uma outra de cabelo azul também. Não sei se eu trouxe. É de cabelão, assim, jogadão também. Hoje eu não trouxe. Também caracoladinho. Então, assim, eu tenho, eu vejo as pessoas nas Barbies. Eu vejo, assim, quem é mais difícil. Mas, assim, tipo, um cara, pô, um cara passa um negro alto, bonitão. Eu falo, cara, é igual aquele meu Ken. Entendeu? Eu tenho essas coisas. Você tem cara daquele tritão. Tritão que aparece lá na... Não, 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 não. Tritão sereio. Entendeu? Não, não, e não, e não. Não, 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 não. Não, a gente tá abrindo espaço aqui, te recebendo de braços abertos, bem. Você vir falar que eu pareço com um negócio de quem? Não, não, não. Não, até que o Ken do filme, não. Do Ken do filme, o cara é bem parecido igual o Arnold Schwarzenegger, sabia? O que aparece. Não, não tenta corrigir, não. Quem não, cara? Não, deixa isso pra lá, negócio de quem não. Mas tem, pra cada um, eu sempre olho, eu falo, gente parecida com fulana. Eu olho aquela carinha, parece coisa de gente maluca, né? É, meio louca, né? Não, mas eu tenho isso. Às vezes eu compro uma boneca e eu falo, é fulana, né? Parece... E continua comprando. É, eu continuo comprando. Quer dizer, dessa vez, eu fui há pouco, né? Mês passado, tá tendo um salão, já teve, já acabou, que terminou dia 10 de setembro, lá no JK Iguatemi, em São Paulo. E eu fui pra lá especialmente pra isso. Encontrei com uma menina maravilhosa também, que é a Barbie em pessoa. Ficamos amigas lá. Ela saiu de Curitiba e eu do Rio de Janeiro pra exposição. E é uma exposição que você tinha que comprar antecipado. Não tinha ingresso, lotado. Bom, boa. Você podia ficar tantos minutos. A gente ficou duas horas. A gente tirava foto de tudo. As pessoas lá perguntam, vocês são Barbie, gente, que legal, que a gente toda é de rosa, né? E as pessoas quiseram tirar foto com a gente, foi muito legal. Muito do filme, os restaurantes, era todo mundo de rosa, era todo mundo, independentemente de estar vendo o filme ou não. Então, assim, foi muito legal isso. E no cinema, foi um espetáculo, né? Assim, os shoppings, todo mundo, todo mundo usando rosa. Todo mundo querendo tirar foto dentro da caixa. Aquela caixa muito maneira, né? A caixa, né, que eu já tiro várias vezes, já tinha convenções da Barbie que eu ia. Ah, que existia? Sempre teve a caixa pra gente tirar foto das convenções. Isso há mais de 20 anos atrás. E aí, a gente ia, eu tenho fotos de várias convenções, eu lá dentro da caixa da Barbie. E o que eu achei legal foi isso, justamente, né? As pessoas quererem estar lá dentro daquela caixa, de tirar... De ver aquele sonho ali, embarcar de cabeça. Não, fila, fila. Onde eu fui ver a primeira vez, eu acho, a segunda. Na segunda vez, tinha uma fila quilométrica pra as pessoas tirarem foto na caixa da Barbie. E isso me deixou feliz, né? Porque as pessoas embarcaram na ideia, né? E tira, e acho que o filme também serviu, e assim, o nosso papo aqui, que já tá chegando ao fim, serviu também pra gente mostrar que a Barbie não é, única e exclusivamente, um brinquedo, uma coisa fútil, né? Exato. A Barbie tem uma história, tem um engajamento dela no filme, mas tem um engajamento muito maior. Quando ela mostra essas questões culturais, essas questões históricas, assim, é muito legal, né? Diversidade, machismo, empoderamento feminino, é muito legal. E a história da Ruth, que foi a criadora da Barbie, tem um momento que elas se encontram. Esquece do filme, gente. Do Ruth, da Ruth com a Barbie. A Ruth e a Raquel. É, da Ruth, da Ruth, que fez a Barbie, né? E que ela, a história dela é muito interessante, porque ela fez mastectomia nos dois seios. E, assim, a fábrica da Mattel foi a grande, foi a grande, né? A indústria que foi, ela fez a primeira prótese mamária. A Ruth. Foi ela que criou? Ela que criou a primeira prótese mamária nos Estados Unidos. E quem fez as primeiras foi a indústria Mattel. Então, se ela não tivesse feito a Barbie, se a Barbie não tivesse dado certo, se a Mattel não fosse esse império, ela não poderia ter dado a contribuição dela, né? Olha, não fazia ideia disso. E ela acha que isso que é, aliás, o propósito da vida dela foi esse. Exatamente, poder ajudar essas mulheres todas, né? Que provavelmente brincaram com a Barbie, inclusive. E a Barbie ajudou a repor. Ajudou a repor, refazer, elas se sentirem melhor. A autoestima. A autoestima, exatamente. Cara, eu morri sem saber isso. É muito legal a história. Mônica, sem palavras pra te agradecer. Cuidado com a tua coleção. É. Espero que você volte pra gente falar mais sobre a Barbie. E vou trazer, né? Uma Barbie e um quentro. Opa! Boa! Boa! Porque aqui tá muito... Aqui tem a Chiquinha e a Wendy só de meninas. Tá faltando ali a Barbie e o quentro. Tá faltando. Prometido. Vou dar. Vou trazer. Ó, e a minha galeria... Quem vai pra minha galeria agora aqui? Vai ficar do lado de lá? Não pode ficar na galeria. Não, não, porque quem manja. Quem manja, não. Quem manja, olha. Quem não joga. Eu falo manda. Quem manja é foda. Mas manja, manja. Quem é maneiro, parceiro, mas manja. Assim, normal. Tadinho. Tadinho não, né? É o quentro, é o quentro, é o quentro. A Barbie, a Barbie, o quentro não existiria sem a Barbie, né? Porque falam assim, bar é o quentro, né? É o quentro. É, todo mundo fala bar, beija a boca. É o quentro. Mônica, obrigado. E você que ficou até aqui, se divertiu muito. Rede social da Mônica. Adorei estar aqui, podendo falar das minhas maravilhosas, lindas. Muito obrigada. E quem quiser te achar na rede social? É, então, pode ser Mônica Underline. Não, Domenech Underline Mônica, né? Pra, né, assuntos em geral, né? Porque a Mônica faz um monte de coisa. Educadora, atriz, professora de teatro. E aí, e temos também o outro, né? O Instagram, que é só com as partes, né? De teatro e das aulas pras crianças, né? Que eu sou professora de teatro. E tem o YouTube, né? E tem o canal do YouTube, que deve ser a Mônica Domenech. E aí fala de Barbie lá. Eu falo das Barbies, falo toda de uma parte, explico cada uma, pego lá a coleção. Tem uma Barbie que é uma coleção de Barbies que é inspiração, né? Das mulheres, que tem aqui a Frida Kahlo, tem aqui em Sinobraile, né? No método Braile. Tem aqui que viajou, foi a primeira mulher na NASA. Olha. A que fez o primeiro voo aéreo, né? Sobre o Mississippi. Então, olha, é só coisa, é incrível. E a roupa delas. Barbie é cultura. Exato. E é mesmo. Você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Vai lá no canal. Quer dizer, já tá no canal, mas se inscreva no canal. Vai lá no Instagram, segue a gente, arroba geral ponto pode. Daquele prestígio, manda no grupo da família. Comenta aqui. Sabe aquela tua prima que adora a Barbie, que você vai se identificar? A tia, enfim, a mãe. Manda pra ela esse vídeo. Fala assim, mãe, olha que legal esse papo. Acho que você vai gostar. Espero que você tenha gostado também. E a gente volta a qualquer momento. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo, obrigada.